Música Saudações ali a Moçambique Moçambique está a ultrapassar uma fase um pouco complicada estão com raptos, estão com terrorismo estão com muitos problemas muita força ali vocês, muita força é tudo o que eu peço é tudo o que eu desejo a vocês dizer que nós aqui em Angola estamos a torcer também que vocês tenham equilíbrio, que vocês estejam muito bem e a coisa que mais me chamou a atenção, que mais me tocou o coração é que com estes problemas todos aumentou-se o número de deslocados em Moçambique, tem muitos deslocados neste momento eu sei muito bem o que é que tu estás a conviver com pessoas deslocadas aqui nós temos a noção de como são as palancas negras é, é, é duro, é duro é duro e agora? E a bola está com... e agora? E a bola? Vai, vai não chutou, não chuta porque? Porque não sabe chutar e agora? fez um passe, fez um passe e agora? Parece que vai receber oh, não sabe fazer recessão não sabe pegou a bola, passou é agarrado é agarrado, não passa ninguém epa e agora? Olha lá, correr muito a correr, olha lá, correr epa, está sem a bola pensou que tinha bola epa, cagou-se epa mil vocês estão bem? estão estão bem? estão ah, eu espero, eu espero que estejam bem só estão sem dinheiro, não é? sim notas pela cara mano, cidade Luanda é nossa terra nossa mãe olha, vocês estão a ver que Angola a Luanda está cheia de moscas, mano essa cidade está com muitas moscas é ou não é verdade? não, ele deu conta tem uma ao lado dele e a mano a cidade de Luanda está cheia de moscas, mano eu acho que nós agora estamos em condições para gravar uma nova série aquele boneco da Disney, Meg Zum Zum temos todas as condições para gravar Meg Zum Zum e também temos condições para daqui a mais alguns meses começamos a gravar Moisés do Egito já temos nosso próprio o quê? já temos nossa própria praga de gafanhoto nós já temos nosso próprio deserto quer dizer, Calemba 2 nós já temos já temos tudo só falta agora o Adelberto da Costa Júnior começar a gritar let's map people go eu sou o Bento Kituma e sou professor em outras palavras sou mendigo sou mendigo e claro, sabe já como é que é? a pessoa ganha o mal 25, 20 mil atenção, não deixa eu dizer que eu ganho 20 mil eu ganho 10 eu ganho 10 com subsídio dá 11 mil vai dar pra fazer a minha vida e eu não gosto de ser professora eu sei que tu vai falar isso segunda-feira eu já não terei emprego eu sei, não tem marca vão me empregar aqui chefe salário sobe só um pouco pelo menos 12 mil e eu devo ser professora a princípio eu não gosto e eu dou aula da sexta classe sexta classe é uma classe de monodocência quem sabe alguém sabe o que é monodocência? ninguém sabe eu sei que ninguém sabe monodocência é o quê? alguém que tem duas pernas acreditaram? ok, good boa, não acredita manda licença de alguém que tem uma perna não, ok, good manda licença de alguém uma classe que tem apenas um professor dá toda a disciplina e eu sou bom apenas em matemática dou aula na sexta eu sou não dou aula eu vou na sala já um dia cheguei na sala aluno eu sou o que é verbo? falei o que é verbo? boa pergunta o que é verbo? aluno, está a ver? vossa colega inteligente o que é verbo? o que é verbo, né? ok, o que é verbo? investiguem depois manda responda o que é verbo ok? passei suavemente passei sou muito comprida gente o mundo não está preparado para mim comece aqui vou triper vamos lá proclamo solenemente perante o Agostinho Neto quando estava a fazer esse discurso acho que ele estava com dor de barriga não, é verdade vejam só ele fala proclamo solenemente devagar perante a África e o mundo não tem pressa a independência da Angola o cocô apertou tinha que correr para a casa de banho mas não não é esse o anúncio que eu queria fazer eu queria anunciar aqui em rede nacional que oficialmente eu vou deixar de fazer a piada estou lá mas estou tipo não estou eu explico eu era tão magra eu era tão magra tão magra mas fininha mesmo que quando eu ficasse de lado eu desaparecia e a então epá eu fazia piada com isso não vocês estão a rir mas era algo muito sério tá de longe as pessoas ficavam confusas não sabiam se eu estava de frente ou se eu estava de costas estão a entender né isso era doloroso tá mas agora não agora estou bem estou me sentindo bem até porque tenho as moscas que vocês sabem deixa eu explicar as moscas não sei quem corrou então agora eu já sei de que lado está o mojabo né então está aí é tipo a governadora né que fala que sabe trabalhar mas nós não estamos a ver o trabalho era mais ou menos isso que estava a acontecer com o corpo mas assim eu passei a observar mesmo o nosso lixo estou ali bater pala estou a respeitar o lixo estou a gostar porque o lixo conseguiu fazer o que o corona não conseguiu durante mais de um ano está fazendo as pessoas usarem máscara não está aguentar não está aguentar mesmo e nós sempre vivemos no lixo atenção mas dessa vez mesmo está demais o próprio lixo está usando máscara também e eu quero praticar uma cena convosco eu falei da minha colega jandira minha colega jandira sabe tipo como é alguém fininho eu sou fininho sou fininho sou fininho sou fininho sou fininho ele é mais fininha do que eu eu tenho que andar com alguém que eu sou melhor do que ele eu ando com ela quando os outros a vim na universidade eu e ele a vi falam iiii número 11 estão a vi porque dois treitos fica tipo número 11 e uma devia lhe encontrei eu vou discutir com quem palito de vassura ele vai discutir com palito de vassura palito ele fala você não é mais fininha do que eu vai te dar um mali é com palito eu também não estou se bater você não é ninguém que estou osso partiu ei caramba quando estava alguém alguém que é fininho quando é para dar aula de anatomia não vão mais ir buscar esqueleto não só lhe põe assim em frente tá põe uma luz atrás tique começa a apontar esse pâncreas esse esófago não é verdade tem pessoa que quando é fininha aqui dentro se aparece ela fora eu se tirar a camisola essa luz vai ter aqui vai conseguir dar conta meu fígado vai tirar meu fígado vai comer com arroz vai falar eisca e aqui é Angola família aqui é Angola estranho 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 aqui é Angola tem pessoa que conhece pessoas que ele não conhece tem ele conhece pessoas que ele não conhece rouba um senhor na tua casa ele vai vir não se bate quem rouba quem é conhecido é conhecido é conhecido vai lhe perguntar ele conhece Não, não conheço, não conheço, não conheço. Ele tá falando conhecido, mas não conhece. Outra cena aqui não vai dizer que aqui é Angola estranha. Aqui é Angola, família. Gelado fala. Um país gelado vai falar gelado? Com licença, quem? Sou, sou quem? Gelado. A coisa que eu fico, esse país é estranho, esse país é estranho. Outro nome que me admira muito é as mulheres. Mulher me admira muito, mulher me admira muito. Mulher, mulher faz barata, né? Mulher faz barata, mas no aguarda-fato dela é o que mais tem roupas baratas. Tá mentindo, mas tá mentindo. Ela tá rindo, se você falar, tô. Ela fala, minha boleta é 50, já deu conta. É básico, o bom é que a roupa no corpo não fala. Se a roupa falasse, ia me passar vergonha. Você no restaurante, a cidade é puxa, tipo pai grande, roupa tá falando. Hum, hum, é mentira, essa boleta é 30. Que é a boia, essa é a vantagem da roupa. A roupa tá no corpo, tá em dia, você pode passar com um tênis de 500. Na cidade lava muito bem, tá aqui, tipo um pai grande. Outra cena aqui eu costumava dizer, mano, que me admira que é Angola. Ou pensava que é fome, que faz uma família não dormir. Não é fome. Você com fome, até pode dormir. Mas, mama, o que te faz você não dormir, uma família completa não dormir, é se de noite aparece uma cobra em casa, ninguém consegue matar. Cobra fojo. Ninguém vai dormir, mano, ninguém. Todo mundo piquete, geral, assim. Todo mundo assim, um comoxarico, assim. Tá cabeceia assim. Tchau, 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 tchau.